Fala galera, aqui é Alemão do Forró. Oi gente, eu sou o Carlinhos Rocha. Estamos passando aqui para fazer um convite a todos vocês do YouTube que dia 26 de junho temos uma live Arraia na Fazenda, irmão. Eita, vai estar top demais, você está doido. Grandes sucessos, repertório vai ser incrível, né irmão? Muito variado, entrando nesse clima de festa junina e tal, vai ser muito bacana. Eu cantando o sucesso do Alemão do Forró. Eu cantando o sucesso do Carlinhos, vamos relembrar muitas músicas para a galera que curte do Trio Chaparral. Ah, vai ser muito legal. Vai ser bom demais. Anota aí na sua agenda, ative o sininho. Dia 26 de junho, Alemão do Forró e Carlinhos Rocha na Fazenda. Com transmissão pelo canal Alemão do Forró e pelo canal do Carlinhos também. Também. Ao vivo! Vamos cantar da palhinha para vocês aqui. Fica amor, por favor, não de já. Fica junto que contigo me amarrou. Chama! Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Fica amor! Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volte pra mim antes que eu enlouqueça. Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Até lá, galera! Tamo junto! Valeu! Grande beijo!